Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Cata do canal Artes da Cata e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, não se esqueça de se inscrever para não perder as novidades, tá bom? Deixa um joinha também que é bem importante para o crescimento do nosso canal, tá? E hoje nós vamos fazer este barradinho, ele é bem simples, bem fácil, ideal para quem está iniciando no crochê, tá? Deixa eu mostrar aqui o início dele para vocês e o finalzinho, tá? Então, para fazer este barradinho, eu usei aquele fio mais fininho, tá? Com a textura 151, este aqui. E a agulha para este fio é 1,25, tá certo? Mas você pode usar o fio da sua preferência. Então, vou falar agora sobre os caseadinhos, né? Então, os caseadinhos aqui, nós temos que fazer ele múltiplo de 6 e mais 4. Então, você vai contando de 6 em 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar lá no final, você faz 1 com 4 só, tá bom? Porque aqui, olha, vou explicar por que é múltiplo de 6 e mais 4. Então, aqui eu conto. O primeiro, esse motivo aqui, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vem até aqui, olha. Então, este motivo aqui já faz parte desse outro aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E só este aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, quando chega lá no final, eu tenho que acrescentar esta parte aqui. Então, por isso, eu vou contando de 6 em 6. Quando chega no final, eu acrescento esses 4 aqui, tá certo? Então, não tem erro. Mas eu vou deixar uma tabelinha na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês, tá bom? O meu tecido aqui, ele tem 49 centímetros e eu coloquei nele 70 espacinhos no meu caseado, tá? Porque 66 é múltiplo de 6, né? Aí, eu acrescentei mais 4, eu fiquei com 70, tá certo? Então, eu fiz aqui com 70. Então, nós vamos iniciar pelo caseado. Então, aqui, só deixa eu falar uma coisinha. A última carreira, eu vou cortar o meu fio, porque ela é feita com picôzinhos, tá? Então, ela tem que ser feita do lado direito do meu tecido, porque senão vai ficar feio, né? deixar a última carreira aqui com os picôzinhos do lado avesso, tá? Então, se você quiser iniciar o caseado aqui no final, aqui de trás pra frente, pode fazer também. Mas, como eu não gosto de fazer o caseado do lado avesso, eu vou fazer todo o meu barrado e vou cortar o fio somente na última carreira. mesmo porque esta carreira aqui, esta segunda carreira, tem bastante pontos altos, tá? Então, eu gosto dela que ela fique do lado direito também, tá bom? Ou então, se você faz o caseado na volta toda do tecido, você vai terminar aqui, aí você não vai precisar cortar o fio, tá bom? Mas, então, vamos lá, iniciar pelo nosso caseadinho. Então, eu vou pegar aqui uma agulha mais fininha, pra eu furar com maior facilidade o meu tecido. Então, tenho aqui uma número um, né? Ou você prende da maneira que você está habituada. Cada um tem uma forma de prender o fio para iniciar o trabalho. Então, eu venho aqui bem no cantinho, não muito pertinho aqui, porque ele pode arrebentar. Deixo aqui um espacinho. Furo o meu tecido, passo o fio, puxo por dentro. Passo isso aqui e prendo o meu fio no cantinho, tá? Aí, eu já volto com a agulha, que eu vou trabalhar normal, que no meu caso é 1,25. Tá? Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas de espacinhos, tá? Nos meus espacinhos. Duas correntinhas, dou um espacinho equivalente e faço um ponto baixo alongado. Lembrando de puxar bem até ele sair pra fora do tecido, pra não ficar dobrando depois. Faço duas correntinhas, dou um espacinho equivalente e prendo com um ponto baixo alongado, tá bom? Então, vou fazer assim até chegar lá no meu final, no final do meu tecido, tá? E eu já volto com vocês. Lembrando de fazer a contagem exata, pra poder dar bem certinho o barrado. Pessoal, então, cheguei aqui no final do meu caseado, vou pegar a agulha mais fina pra prender aqui no cantinho. Tá? Então, faço a mesma coisa que eu fiz lá no início do meu trabalho. Prendo o meu fio. Então, vamos para a próxima carreira. Então, aqui nós vamos fazer quatro argolinhas. Então, eu vou fazer três correntinhas. Viro o trabalho. Vou no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Tá? Três correntinhas. Um ponto baixo no ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo no ponto baixo, tá? Então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro argolinhas. Tá? Então, agora, vou fazer uma argolinha maior. Então, aqui eu fiz com sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui eu pulo dois espacinhos e vou no próximo ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Tá? E vou repetir essas quatro argolinhas. Então, três correntinhas. Um ponto baixo no ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no próximo ponto baixo. Mais três correntinhas. Um ponto baixo no ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no ponto baixo. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro argolinhas. Novamente, vou fazer essa argolinha maior. Então, sete correntinhas aqui. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E pulo dois espacinhos, vou no próximo ponto baixo e prendo com um ponto baixo, tá? Então, nós vamos repetir essa sequência até o final da nossa carreira, tá? Então, agora seriam as quatro argolinhas, tá? Vou terminar as minhas aqui e já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui no final da minha carreira. Então, termino aqui com as quatro argolinhas e prendo bem no finalzinho aqui a última argolinha, tá? Aí, eu subo uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Vamos para a nossa próxima carreira. Então, a próxima carreira, eu faço um ponto baixo na metade da minha primeira argolinha. Faço três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, mais três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Aqui, nós vamos ficar com três argolinhas e vou trabalhar nesta maior. Então, aqui, vou fazer seis, vou fazer um lequinho com seis pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. E faço três correntinhas e mais seis pontos altos na mesma argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E vou prender na próxima argolinha com um ponto baixo. Tá? Então, ficou assim. Novamente, faço três correntinhas, um ponto baixo na primeira argolinha, mais três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinha, três correntinhas, um ponto baixo na argolinha. Fico com três argolinhas e vou trabalhar dentro da argolinha grande. Então, vamos fazer aqui seis pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. E três correntinhas e mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E prendo na próxima argolinha com um ponto baixo, tá bom? Então, vamos repetir essa sequência até o final da nossa carreira. E eu já volto com vocês. Então, aqui estou chegando no final da minha carreira. Vou terminar com as três argolinhas. Então, são três correntinhas e um ponto baixo em cada argolinha. Vou na última e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, vou virar meu trabalho e vamos para a nossa próxima carreira. Então, faço aqui um ponto baixo na metade da minha argolinha. Três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. E aqui, vamos ficar com duas argolinhas. Aqui, vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou trabalhar dentro do meu lequinho. Então, vou fazer aqui quatro pontos altos. Então, um, dois, três e quatro. E três correntinhas e mais quatro pontos altos dentro do mesmo espacinho. Um, dois, três e quatro. Tá? Então, fico aqui com um lequinho. E faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Tá? Três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Mais três correntinhas, um ponto baixo na argolinha. Agora, são quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou trabalhar dentro do espacinho do meu lequinho. Então, aqui, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E três correntinhas e quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E quatro correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha. Tá? Então, vamos repetir essa sequência em toda a nossa carreira. Aqui, nessas correntinhas, você pode adaptar, tá? Se você achar que quatro é pouco, pode fazer cinco correntinhas aqui, que não vai ter problema. Tá bom? Então, vou fazer até o final e já volto com vocês. Então, vamos encerrar a carreira com as duas argolinhas. Subo uma correntinha, viro o meu trabalho, vamos para a próxima carreira. É a penúltima carreira. Então, faço aqui um ponto baixo na primeira argolinha. Três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Então, agora, vou ficar somente com uma argolinha aqui. E faço quatro correntinhas. Pego uma laçada, vou neste primeiro ponto alto do lequinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou dentro do espacinho do lequinho e faço um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto dentro do lequinho, mais duas correntinhas e mais um ponto alto, tá? E duas correntinhas, pulo um ponto alto do lequinho, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do lequinho. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, explicar melhor. Então, aqui eu faço um ponto alto no primeiro ponto alto, duas correntinhas, pulo um ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas e vou dentro do lequinho e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, tá? Então, vou ficar aqui três pontos altos dentro do lequinho. Mais duas correntinhas, pulo um ponto alto do lequinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto. E faço quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vou na argolinha e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Quatro correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou dentro do lequinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, duas correntinhas e mais um ponto alto dentro do lequinho. E duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no último ponto alto do lequinho. E quatro correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha, tá bom? Então, vamos repetir esta sequência até o final da nossa carreira. E eu já volto com vocês. Então, pessoal, vamos encerrar a carreira com uma argolinha. Então, três correntinhas, um ponto baixo na última argolinha. Então, ficou assim. Então, agora, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trabalhar a última carreira do lado direito do meu tecido, tá? Então, corto. Arremato aqui. Volto no início da minha carreira e vou prender o meu fio. Então, vou prender aqui na última argolinha. Então, aqui, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar os picôzinhos. Então, aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou prender esses dois fiozinhos aqui com um ponto baixo. Pra formar o meu picôzinho. Pego uma laçada, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço mais um picôzinho. Então, quatro correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com ponto baixo. E faço um ponto alto no próximo ponto alto. E quatro correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com um ponto baixo. E vou neste ponto alto aqui do meio. E vou fazer três... Vou fazer aqui um lequinho, na verdade. Então, vou fazer aqui três pontos altos. Tudo no mesmo ponto alto aqui. Então, eu faço um... Dois... E três. E agora, nós vamos fazer um raminho aqui. Tá? Então, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego esses dois fiozinhos do último ponto alto. E prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer com sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E vou no mesmo lugar aqui, neste último ponto alto. E prendo os dois fiozinhos com um ponto baixo. E vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou no mesmo lugar, ali no mesmo ponto alto. E prendo mais uma vez com um ponto baixo. Tá? Já mostro pra vocês o... O raminho. Então, vou fazer aqui mais três pontos altos dentro do mesmo espacinho aqui deste ponto alto. Então, um, dois, e três. Tá? Então, aqui ficou assim. Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos fazer um picôzinho com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E prendo os dois fiozinhos com um ponto baixo. Faço um ponto alto neste próximo ponto alto. Quatro correntinhas do picô. Prendo os dois fiozinhos com um ponto baixo. Faço um ponto alto no próximo ponto alto. Mais um picôzinho. Quatro correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com um ponto baixo. E um ponto alto no último ponto alto. Tá? Agora, são quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E um ponto baixo na última argolinha. Tá? Terminamos um motivo aqui. Vou fazer mais um com vocês. Então, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Um ponto alto no ponto alto. Quatro correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com um ponto baixo. Faço um ponto alto no próximo ponto alto. Quatro correntinhas. Prendo os dois fiozinhos no ponto alto. Faço um ponto alto no próximo ponto alto. Quatro correntinhas. Prendo pra formar o picôzinho. E vou neste ponto alto do meio. E faço três pontos altos. Um, dois, dois, e três. E vamos fazer aquele raminho. Então, cinco correntinhas primeiro. Uma, duas, três, quatro, e cinco. E prendo os dois fiozinhos com um ponto baixo. Agora, eu faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Prendo os dois fiozinhos novamente com um ponto baixo. E faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E prendo novamente com um ponto baixo no mesmo lugar. E faço mais três pontos altos no mesmo ponto alto da carreira anterior. Um, dois, três, e vou fazer um picôzinho novamente. Então, quatro correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com um ponto baixo. Um ponto alto no ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo na última argolinha. Tá? Então, ficou assim. Então, vamos repetir essa sequência até o final da nossa carreira. Eu volto pra encerrarmos juntas. Pessoal, então, estou chegando aqui no finalzinho da minha carreira. Termino aqui com as quatro correntinhas. E um ponto baixo na última argolinha. Aqui, eu vou cortar o fio. Vamos arrematar. Então, aqui, eu vou pegar a agulha mais fina. E vamos esconder os fiozinhos. Tá? Então, aqui eu vou passando... Aqui no... Nesta primeira carreirinha aqui. Nas argolinhas. Só introduzir a agulha e puxar o fiozinho. Já vou pegar os dois juntos aqui, que daí já fica... Já fica pronto. Aí, o que sobrou, eu vou esconder aqui dentro da minha barrinha. Então, vem aqui bem no finalzinho. Puxo eles aqui. Introduzo a agulha na minha barrinha. Vou até lá em cima, laço o fio e puxo eles pra dentro da barrinha. Aí. Tá? Está feito o acabamento. Vem aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Então, aqui também tenho dois fiozinhos, né? Então, esse aqui eu vou passar aqui do ladinho. Também como eu fiz lá do outro lado. Vou introduzindo a agulha. E puxando ele pra baixo. Tá? A não ser que você esteja trabalhando com aqueles fios de polipropileno, né? Aí, você tem que queimar a pontinha pra fazer o acabamento. Mas, no fio de algodão, somente isso. Tá? Cheguei aqui. Vou introduzir o que sobrou pra dentro da minha barrinha. E está pronto o nosso barrado. Tá? Então, pessoal, nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Que façam belos trabalhos com ele. Tá bom? Variem bastante nas cores. Que fica bem bacana. Então, até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.